Olá, minhas abelhas! Como vocês estão? Ó quem chegou. Vou mais pertinho. Hoje eu quero ficar confortável. Vou te falar mais alto também. Ó, tá pesada a menina, hein? Acabou, acabou, acabou de chegar. Hoje é dia... Ih, meu relógio acabou a bateria. Acho que hoje é dia 13. Mais ou menos umas 11h20, tá? É mais ou menos isso. Até um pouquinho mais cedo, tipo 11h. Acho que é 11h. E do dia 13. Quarta-feira. Tô perdendo tempo, mas é isso aí. Anota, depois eu mostro. Nossa, tá cheirosa. Tá com cheio de babelô e pesada, hein? Ó. Tá pesada. Tá bem pesadinha. Acho que é uma das vezes mais pesadas que eu senti. Gente, vamos lá. Eu não entendi. Ah, tá. Agora eu entendi essa caixa. Ela é confusa, né? Eu, no primeiro momento, não tinha gostado quando eu vi no site. Mas depois eu achei interessante a proposta, sabe? Gente, pra quebrar tabus aí. Então, aqui, ó, tem uma moça. E as flores são a cabeça, né? Aqui você vê um pouquinho do comecinho do rosto. Entendi. Eu não tinha entendido que aqui tinha um corpinho. Aqui tem, né? Um contorno aqui com o seio. Uma flor. Tá parecendo uma vulva. E a caixa chama Prazer Glam. Prazer Glam. Ou Prazer Glam. Uma boca, sei lá. Mas eu acho que é uma edição mais assim, né? Dia das Mulheres. Uma coisa meio erotizada. Mais erótica. Eu senti esse cunho aqui dessa caixa. Esse aqui tá muito mais vulva. O seio e tal. Usa a boquinha aqui. Tá. Prazer Glam. Vamos atrás. Sinta seu corpo. É essa a referência mesmo, gente. Será que vai vir produtinho de sex shop? Eu tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar dessa caixa. Justamente por ela ser mais assim, né? As pessoas ainda tem um pouco de receio, tabu e tal. Ai, aqui veio tudo machucadinha. Tá vendo? Ai, que dó. Mas tá bom. Esse aqui é de mínimo. Que dó. Olha, gente. Tudo ralada. Deixa eu ver aqui. Fica mais fácil. E vamos lá. Nossa, cheirosa. Ó, a lateral é assim, tá? Entenderam aí, né? Assim tá seu corpo. Vamos lá. Gente, tá muito pesado isso aqui. Nossa, tá cheio de nota aqui. Meu pai. Ai, 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 ai. Gente do céu. Olha. Olha que caixinha bonita. Farta. Nossa, calma. Pera lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Produtos aqui. Vamos tentar entender. Troca. Vou deixar aqui do lado já. O restante eu não sei o que que é e o que que não é. Ai, gente. Tô, assim, já ansiosa. Livin Spray. Foi o primeiro que eu peguei. É da Você Bela, né? Eu acho que é Você Bela. VC, eu acho, né? Bela. Da VC Bela. É. VC Bela. Finaliza os cuidados com os cabelos. Então, assim, é mais do mesmo. É. Tem um monte de Livin? Tenho. Mas, gente, eu gosto. Porque eu gosto de realizar os produtos do meu cabelo. Eu gosto de ter produto pra proteger, pra hidratar. Assim, eu acho que tá um cuidado que tô sempre fazendo. Então, é mais do mesmo. Mas a gente usa. Eu vou muito no sol. Porque, assim, nessas coisas. Então, eu passo e fico. Uso diário para todos os tipos de cabelo. O Livin Spray da Você Bela finaliza os cuidados com os cabelos. Proporcionando filéves, soltinhos e desembaraçados. É. Vegano, não testado em animais. Vou reforçar os cabelos úmidos e lavar. E lavados. Uma pequena quantidade, tá? Depois, né? Livin é sempre depois. Não tem validade. Se tiver... Ah, tá. 2026. Vamos cheirar. Gente, se eu estiver falando baixo, desculpa. É que eu falo baixo mesmo. Nossa, tem cheirinho de lencinho umedecido com fundinho de fruta. Ai, nossa. Cheirinho de amaciante de bebê. Sabe aquele amaciante que é o bebezinho? Lencinho umedecido total. Ai, uma delicinha, gente. Gostei. Deixa eu aplicar. Porque daqui a pouco eu vou tomar banho e... E lavar o cabelo, ó. Aquelas creminhas de sempre. Esse até é um pouquinho mais fluido. Ai, nossa. Que cheirinho. Nossa, gente. Sério. Lencinho umedecido total. Total, 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 total. Ó, ele já... Já diluiu. Tão vendo? Eu vou... Aplicar aqui mesmo. Porque... Já, já vou tomar banho antes de... De atender. E já vai fazendo aí um efeito. Hum... Não sei se vai dar diferença alguma ou não. Mas é aquelas coisas, né? Protege é isso que importa. Ó, efeito imediato aqui. Eu já senti que deu uma... Desfrizada. Tirou um pouco do frizz. Sei lá. Gostei, eu gosto. Né? Vou pôr aqui dentro. E esse aqui pra cá. Segundo produto também pros cabelos. Da Monira. Um tônico de crescimento capilar. Me surpreendi. Porque ontem mesmo eu tava olhando pra comprar o Minoxidil na Shopee. Pra passar aqui nas minhas entradas. Na sobrancelha. Que eu gosto de sobrancelha bem assim, peluda. Tônico. De crescimento capilar. Será um sinal? 120 ml também. Esse tipo de bisnaga aqui. Eu acho um pouco ruim. Porque depois você não consegue fechar, né? O produto direito. Ele fica... Por mais que venha essa tampinha. Essa tampinha ela sai facinho. Mas... Aplicar no couro cabeludo limpo e úmido. Uma pequena quantidade do produto. Massagear suavemente. Se necessário, repito o processo. Sem enxágue. Legal. Então é pra passar depois do banho. Hum. Proporciona fortalecimento e crescimento saudável dos fios com o decapilar monira. Vamos ver aqui os ingredientes. Água, glicerina, polissorbato, álcool, hidantoína, ah tá, disódium, tem biotina. Tem biotina e o extrato de café e extrato de rícino. São os três últimos ingredientes, né? Que são ali os que realmente são pra crescimento capilar. A biotina, o extrato de café, né? Que ele estimou o couro cabeludo. E o extrato de rícino. Esses três produtos aí eu sei que eles estão pra isso mesmo. Mas são os últimos da lista. Então eu não sei a quantidade que tem aqui, se vai ser boa ou não. Vou testando em breve. Ó, mas já reparem, tá? Depois eu vou ver se eu lembro de tirar umas fotos antes e pra gente ver depois. Gostei, gente. Proposta diferente, né? Terceiro produtinho. Nossa, eu vi até com o cabelo aqui aleatório de alguém. Ah, tá aqui. Não é meu, hein? Eu acho. Quer dizer, não sei. Parece que tá mais escuro que o meu. Terceiro produto. Luxi Glow, para todos os tipos de pele. Pearl. Acho que a marca é Luxi Glow. Eu tô mostrando os produtos ou eu esqueci, gente? Mostrei, né? Mostrei assim de perto e tal. Tá, vamos lá. Luxi Glow, eu acho que é o nome da marca. E esse aqui tá escrito Pearl. Que é pérola, né? Em inglês. Máscara calmante facial. Achei que era pra cabelo. Ai, que bom que é pra rosto, uma coisa diferente. Máscara calmante facial. Ação calmante e hidratante. Com aloe vera e niacinamida 60 gramas. Hum, interessante. Máscara. Vencimento 2024. Vencimento 2026. 2024? É o ano que a gente tá? Ai, gente. Nossa, eu tô tão perdida no tempo. Meu Deus. Ai, olha aqui. Eu tô falando que eu tô louca. 2027 o vencimento, tá? Me ignorem, eu tô fora do tempo. Atua na diminuição da vermelhidão causada pelas manipulações durante a limpeza da pele e outros procedimentos estéticos. Legal. Hidrata e é antipoluição. Usar no rosto logo após a extração de cravos e espinhas. Deixe agir de 10 a 15 minutos até sair a vermelhidão da pele. Retirar com algodão embebecido de água. Hum, eu gostei. Eu tô sempre indo lá e apertando aqui, ó. Aperto tudo, 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 tudo. Aí minha cara fica vermelha, até inchada. Vamos saber. Ó, pra vocês verem de pertinho. Nossa, ela é transparentinha, gente. Vou passar um pouquinho aqui, que sabe... Um cheirinho bom, assim, de banho. Sabe? Ó. Passar aqui, João. Uma máscara diferente, né, gente? Geralmente, as máscaras são bem grossinhas, né? Essa aqui é bem, assim, gelzinha. Uma textura de serum. Gostei da preta, até vamos ver como é que ela vai ser. Terceiro produto, ó. Um, dois, três. Quarto produto. Quarto produto, gente. Óleo de argã da Tom de Pele. Quinze ml. Um olhinho de argã, né? Pra passar na ponta dos cabelos. Vem assim, 2025, ó. Eu gosto também de olhinho. Eu passo bastante. Eu tenho o costume de usar olhinho, gente. Eu tenho o costume de passar olhinho nos cabelos. Olhinho de argã, então, melhor ainda. Hum, cheiroso. É o tipo cheiro de óleo de argã, né? Vou tacar aqui também. Vocês gostam que teste. Vou pôr duas gotinhas, porque ele é pesado, né? Ele é denso. Duas gotinhas já é mais do que suficiente. Ó, de argã não tem muito o que falar, né? É mais assim, pra proteger as pontas, dar brilho, tirar o frizz. Colar, né? Selar ali as pontas duplas de alguma forma. Hum, eu gosto. Sempre eu passo olhinho mesmo. Aí, depois do que sobra, eu faço assim, ó, pra tirar o frizz do restante do cabelo. Quatro. Quinto produtinho. Tá cheio de cabelo aqui agora na minha perna, eu sei. Quinto produtinho. Ai, gente, fiquei cheio de cabelo, meu pai. Quinto produtinho. Eu acho que esse aqui é uma Del Colonia Orange Blossom, da Glam Beauty. Vem 15ml. Ele é pequenininho. Mas se esse aqui for igual aquele outro rosinha que veio aqui um tempo atrás, um pequenininho assim de vidro... Meu Deus. Um pouquinho borrifada, não é igual. Ó, é de vidro. Que lindinho. Nossa, lindo. A embalagem dos produtos da Glam. Também tenho achado bem bonitas. O outro desse aqui. Meu, igualzinho aquele perfume da... Ou é da 212Vip ou é da Carolina Herrera. Mas você passa... Nossa, ele é muito, muito potente. Jamais que você fala que é uma Del Colonia. Parece um perfume... Um parfum mesmo, assim. Um perfume de grife, de marca. Ó, vencimento 2025. Orange Blossom. Olha o cheirinho que tem. Nossa. Meu Deus. Achei que ia ser um cheiro mais... Uff, tá. Até tô doendo aí. Algumas... Carme a pressão, gente. Nossa. Fiquei fraca mesmo. Carme a pressão aqui, ó. Minha boca até descorou. Foi muito forte. Nossa. E não era o cheiro que eu esperava. Eu achei que ia ser alguma coisa mais, assim... Cítrica, meia amadeirada. Até frutada. Mas não, ele é... Nossa. Nossa, meu pai amado. Isso aqui é uma burra e fada, gente. É muito... Assim, essas colônias da Grand Box, vale a pena investir. Porque isso aqui, eles têm uma... Eu não sei como é que chama, mas... É uma... É uma presença. São perfumes fortes. Sabe? Assim, um cheiro muito forte. E é um cheiro que fixa. Eu sou muito ruim pra fixação e pra projeção de perfume. De perfume mesmo. Pode ser perfume caro. Não fica na minha pele. Não fica, gente. Muito difícil. O Body Splash, então, nossa. Passou longe. Eu espirro cinco minutos depois de lá, não tem mais nada. Mas esses aqui da Grand Box, eu vou falar pra vocês, eles fixam. É um cheiro que alastra. E olha, é uma burrifada que eu dei que parece que eu... De sério, eu peguei um frasco de perfume e fiz assim, ó. Eu não sei descrever o cheiro pra vocês. Não tem cheiro de laranja, por estar escrito Oranjo Blossom. Ele tem um cheiro até um pouco, assim, mais masculino, sabe? Mas uma intensidade de cheiro. Um cheiro... Ele tem um frutado, um doce frutado. Eu acho que é um doce floral. Eu acho que é um doce floral. Cara, tem o cheiro de algum perfume da Boticário, assim, que é batata. Que é, tipo assim, um dos clássicos da Boticário. Meu, ai, doce. Senhora. É muito gostoso. Mas é forte. Se você receber esse aqui, meu, maneira. Ele é muito forte. Olha. Vou até passar aqui já tudo. Esse é bom, porque uma espirrada, melhor, você vai ficar cheirando até o fim do dia. Principalmente você que a sua projeção não é boa, a sua fixação não é boa. Com esse aqui vai ser? Com esse aqui vai ser? Porque eu não tenho fixação e projeção nenhuma. Meu corpo é frio. O perfume do cheiro não gruda. E, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos para o sexto produto da minha caixinha. Os outros dois produtos é brinde e troca. Amei. É um gel para pele seca da Bio Oil. 50 ml. Eu mostrei de pertinho esse aqui para vocês. Amei. Gente, eu estou surpresa com essa caixinha. Olha. Que é essa caixinha. Que graça o jeito que ele é. Olha aqui. Parece produto de comprimido. Nossa. Espera aí. Fica difícil, né, baby? Parece de farmácia de manipulação. Ai, eu amo os produtos da Bio Oil. Nossa. Que legal. Ele é um gel. Olha. Gente, não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. Uma... Um gel. Olha. Que diferente, meu Deus. Nossa. Uma gelatina. Tem só um fundinho de cheiro de rosa mosqueta. Provavelmente tem rosa mosqueta aqui. Porque esses produtos da Bio Oil sempre tem. Espera aí. Eu já leio aqui para vocês. Melhor. Nossa. Vieram duas etiquetas. Uma colada em cima da outra. Não sei se vocês vão perceber aqui, ó. Duas etiquetas. Mas, enfim. De menos, né, gente? Vamos lá. O que interessa. Ó. É um gel mesmo. Gel para pele seca. Mas é que tipo de pele? Do rosto. Aplique uma pequena quantidade na pele seca. Use uma quantidade menor. Comparado a aplicação de um creme. Adequado para todos os tipos de pele. Não utilizar sobre a pele irritada ou lesionada. Em caso de irritação da pele, interrompa o uso. Hum. Não fala, né? Válido por três anos após a data de fabricação. 2021, 2022, 2023, 2024. Vence. Vou fabricar em 2021. 2022, 2023, 2024. Vence em 2024. Eu acho que a gente está no ano de 2024, né? Gente, hoje eu estou bem assim perdida mesmo. Olha. Nossa. Nossa, ele é uma pomada. Gente, parece que é um Bepantol. É Bepantol que tem essa textura? É. Parece pomada de farmácia. Ai, me deu até um negócio aqui. Uff. Peraí. Nossa. Peguei até muito. Nossa, é uma pomada mesmo. Caraca, meu. Olha como fica gorduroso. Gorduroso, tá vendo? Vou até guardar esse pedaço aqui, porque é muito. Nossa, gente. É uma pomada. Eu acho que é uma pomada de rosa mosqueta isso aqui. Eu gostei. Nossa. Nossa. Eu não tenho a pele seca não. Minha pele é mista. Mas, no inverno, se proteger, sabe? No inverno ela fica bem seca, ressecada. Deixa eu só ver rapidinho se tem roda mosqueta aqui. Parafina, glicerina. Ah, não achei, gente. Mas tem cheiro de roda mosqueta. Gostei, bicho. Diferente. Muito diferente. E tem a cinamida. Nossa, tem muito ingrediente. Olha a tabela de ingredientes disso. Tudo isso e mais aqui. Gente, pra caramba. Silica. Niacinamida. Retinol. Calêndula. Aham. Tem, tem, tem. É, aham. É, calêndula. Nobles Flower Oil. Rosa Marinos. Oficial. Lavanda, não sei o que. É, tem. Tem óleo de rosa mosqueta nesse, mas um monte de plantas aí. Amei. Ó, pra ver se vocês conseguem ver a textura. Tá vendo como a pele tá gordurosa? Ele cria uma capa de gordura mesmo. Tipo uma pomada de pantol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis da minha glã. Agora, um brinde. Um brinde que eu recebi de uma seguidora que eu acho que ela é minha seguidora, mas não sei. E usou meu cupom. Ela fechou o plano anual. Eu ganhei um brinde. Ela ganhou desconto. E também ganhei uns pontos. Ah, aqui ó. Celinho. Troca o brindinho. É um creminho de mãos. Eu já recebi em alguma das minhas glam box há tempos atrás. Ó, aquele de hibisco. Ué. Gente, a embalagem veio... Veio só frente, não veio traseira. Vocês estão vendo? Que eu mostrei a frente pra vocês e a frente tava pra mim. Daí eu falei, opa, tô mostrando a costa. Aí eu fui virar pra mostrar a frente e veio duas frentes. Eles imprimiram errado. Mas ó, essa é a frente mesmo. Essa seria a parte de trás por conta disso. Só que não tem... Foram duas impressões de frente. Que doido, meu. Era pra ser assim e assim atrás. Nossa, gente, que bizarro. Eu já tô doida aqui hoje. Imagina com um negócio desse, né? Ai, eu achei muito bom. Eu tô usando um. Tá lá na minha mesinha no consultório. Creme de mão. Acerola e hibisco. Eu gosto bastante. Eu não lembro teu nome agora. Eu acho que é Amanda, se eu não me engano. Eu acho que é. Muito obrigada por você ter usado meu cupom. Ter assinado com meu cupom. Espero que a tua experiência com a Glambox seja da forma como você espera. Condiz aí com as suas expectativas. Muito obrigada mesmo. É muito feliz receber esses brindezinhos. Sabe que a gente influenciou pessoas ali pra algo positivo. que elas viram, sentiram uma confiança. Eu fico sempre muito feliz e muito grata. Obrigada. Eu vou guardar esse aqui, que eu já tô com um aberto. E depois eu vou usando, porque eu adoro creminho de mão. Tem um em cada canto. Agora esse aqui eu troquei por pontos. Na vitrine da Glambox. Nem sei o que que é. Ah, troca de brinde. Lily Smith, eu acho que é o nome da marca. E... Vencimento. Ah, tá. 2024. É um primer gel. Que atua como fixador de maquiagem. É um primer, gente. Porque eu estava meio sem primer. Esse tem 60 gramas. Deixa eu tirar aqui, porque é tão bonita a embalagem. Aí eles colam esse negócio bem no meio do negócio. E aí complica, né? Eu não vou conseguir tirar, eu acho. Tá muito grudado. Porque eu não lembro o que que tá escrito aqui. Start... Start. Start Start. Tá escrito aqui, ó. Start Start. Olha que embalagem bonitinha. Um primer, gente. Um primer de maquiagem. Ah, tá. Ah, aquelas tampas que não fecham. Calacradinho, tá vendo? Mas é aquelas tampas que já não... Parece que fecha, mas não fecha. Sei lá. Ah, vou abrir. Nossa. Olha como é que ele é. Ele é bem... Gelatinosinho também. Olha. Não tem cheiro de nada. Que bom. Tem cheiro de nada. Olha como ele é bem gelatinoso. Parece o... Ah, mas dissolve facinho, né? Ai, passa tudo aqui, né, gente? Será que ele dá um efeito de menos poros? Nossa, a cara tá protegida. Hum. Gostei. Preciso testar com maquiagem, né? Gente, olha que super caixa. Olha. Eu estou mega feliz. Muito satisfeita. Olha. Assim... Produtos que eu achei, assim, diferentes. Sabe? Propostas diferentes. Propostas diferentes. Sabe? Tá? É coisa pro rosto, é coisa pro cabelo. Mas... É diferente. Tipo, uma máscara... Né? Facial ali pra... Pra irritação da pele. Pra vermelhão da pele. Um negócio desse body splash. Tá aqui até agora. Cara... Foi uma borrifada. E eu juro pra vocês. É um perfume de... Assim... Caro. É algum perfume desses carro-chefe. Do boticário. E também um perfume que você encontra no Dutch Free. Ai, cara. Nossa. Que delícia. Esse tônico. Tomara que ele seja bom. Eu tô voltando aqui pra dar o feedback pra vocês. Mas eu amei. Amei essa pomada. Pra pele seca. Porque são coisas que, assim... É... Você não vai comprar se você não tem. Né? Eu tenho a pele mista. Eu não vou comprar. O produto pra pele seca. Mas eu vou gostar de ter. Porque em algum momento a minha pele vai precisar. Ela vai pedir. E aí eu vou ter. Né? Então eu não preciso ir lá no... Ter um gasto. Um investimento ali num produto que eu vou usar esporadicamente. E aí venho e recebo esse produto. Que eu posso usar esporadicamente. Né? E... E assim... Não sei se vocês entenderam. Né? Mas é isso. Às vezes eu posso escolher ali pra onde eu vou direcionar o meu dinheiro. Lógico, né? Eu falo pela Glamox. Mas é aquilo. Tipo, meu... Só esse produto deve ser cinquenta reais. Eu tenho certeza. Porque bio óleo é caro. Então assim... Eu não iria investir. Mas vindo eu achei sensacional. Porque pra você ter quando você precisar. Né? No seu dia ali no inverno. Num dia de exceções. Maravilhoso. Né? Eu não iria testar. Eu iria comprar o meu negócio que você viu. Mas agora eu vou testar esse. Então assim... Pegadas diferentes. Sabe? Isso aqui mesmo, cara. Não daria nada pra isso. Mas vindo. E eu conhecendo esse produto. Cara... Sabe? Assim... Fica muito mais fácil de você investir nas próximas. Você vai conhecer. E você vai ter produtos que talvez você não compraria com uma certa frequência. Mas que são importantes da gente ter. Porque em algum momento ou outro a gente precisa. A gente vai gostar de ter. Eles vão ter uma funcionalidade. Eu tô assim... Bem feliz. Olha... Uma caixinha nota 10. Porque eu não sei o que que eu esperaria de diferente. Sabe? Muito produto. Bem recheada. Feliz, 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 feliz. Tá? Esses foram assim que eu mais... Não que eu não gostei. Eu gostei porque eu uso. Né? Então é aquilo. Tipo... Tem de montes. Mas é os montes que eu uso. Né? Não são as exceções. São as regras. Então isso aqui vai também rapidinho embora. Gostei bastante, gente. Tô bem feliz. Ó... Bem satisfeita. Ah... Vamos pras notas. Que eu sei que são algumas meninas que gostam. Tchau hidratante, colônia, tônico, levinho, máscara, calmante, óleo de argão e caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? E aqui veio o brinde da assinante. E a minha troca. É muito papel, né? Glambox. Ai, ai. Podia ter feito tudo num papel só, mas tudo bem. Eu entendo. Você tem que declarar. Mas tipo, três papéis, gente. Eu não gosto de desperdício. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem for assinante receba uma caixinha tão boa que supere as expectativas como essa minha foi pra mim. Eu desejo que vocês fiquem muito felizes aí com a caixinha de vocês. E é isso. Um beijo. Boa semana. Tchau. Tchau.